Eu... Porque o pessoal está escaldado do último que foi por episódios sem história Really? Sério? Mas quero mesmo ver Quero mesmo ver a cena Quero mesmo ver Olha, um jogo que eu gostava muito e deve ser com a Microsoft Porque normalmente a Telltale A Telltale costuma vir com a Microsoft Era o Wolf Among Us, meu O Wolf Among Us 2 Curtia ter mais novidades sobre ele, meu Eles estavam a fazê-lo mas depois entretanto pararam, portanto não sei como é que vai ser Bem, meus amigos, vamos fazer o Fashion Wars Bora lá Vamos embora Fashion Wars A 2ª edição Meus amigos E há o Halo Infinity também Eu não sei quando é que eles vão mostrar o Halo Sim, a Telltale faliu mas foi outra empresa que pegou naquilo Foi outra empresa que pegou naquilo Portanto... Apesar de ter falido, vai acontecer Vai acontecer a mesma Meus amigos Aí está o Toretto Como sempre E aí estamos nós aí para o Fashion Wars O segundo O segundo Fashion Wars Da Guild Ok? Aí vamos nós analisar as skins Tudo e mais alguma... Porquê que eu vim com o Revenant? Eu não quero vim com o Revenant Eu venho sempre com uma personagem diferente Desta vez acho que venho com o meu Guardian Acho que desta vez venho com o meu Guardian Olá meus amigos Já estou Acho que é só o Renato Vou abandoná-lo para o Fashion Wars Afinal... Afinal cheguei cá e isto não estava bem Bom, então Eu disse... Vou voltar a repetir Olá meus amigos Está tudo bem? Olá 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 Amigos Amigos são todos É no geral Não é o Renato? Exatamente Estou a pensar com que personagem acabou por aí Não vai Ficas aí Já vai começar o Exhibition É por isso que eu não tenho tantos personagens como tu E só por isso Não há nada Vai começar a seguir Eu vou tentar decidir por onde é que vou Olha vou com a Necro Eu só tenho um personagem Forstor do Proven Vou com o Revenant Vou mesmo com o Revenant O Tch é um exibionista Mas porquê? Até o Blood acabou de dar login Isto depois vai ter uma visão O Tch não és exibionista pá O que é que ele disse? Exibionista? O que é que é um exibionista? Exibionista 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 Diz isso como é a fazer Exibionista nada Say it with your chest Nunca vi nada de GW Tu ouvir pela primeira vez Deve ser mau É de certeza alguma coisa É muito mau É terrível Amigos É por isso que é um segundo PIPI PIPI Dá-me leite Como é que estás? Estou mesmo tipo no squad Olha Pygmy Acho uma vergonha autêntica Estares neste guild all sem a guild representada O Pygmy O Pygmy O Pygmy O Mercê era uma gelatina da Cabeaz Como é que tu faz? Senhor Tch vou falar aqui com esta tag horrível Diz no Celeste Que partida que já está feita Ah já está Espera aí Deixa-me só aqui Olha eu estou sozinho aqui no sitio pá Vê que anda mal Não está Espera aí que eu não consigo Não consigo Hã? Estamos Por que eu não consigo dar join de squad em ti? Dê-me lá em vape Porque eu estou indo no squad Porque tu já estás no squad tag Não estava a ver ninguém, pera aí agora... Skyscale... Mas para onde mesmo? Opa, vamos para a arena, eu não tenho a waypoint. É isso, vamos para a arena. Ah, mas na arena temos que ir todos para a mesma team. Mas não era naquele lago onde o Miyagi até fez a dança do drone. Opa, podemos fazer aí no lago ou podemos fazer na arena da guild. Por mim fazemos a arena da guild. Ah, é como preferirem. Depois a gente vai andar batatada. Para mim faz-se aqui dentro da arena, temos aqui todos para a mesma team. Mas na arena muda a cor. Sim. Pois muda a arena muda. Ah, pois muda. Pois é, pois é. Pois é, fuck. Eu ia dizer que tu matavas o pessoal que não gostasses. Vai ter que ser no lago. Pronto, vai ter que ser no lago. Vem o crocodilo do Miyagi fazer a dança outra vez. Desta vez não. Desta vez não. Eu nem me lembro onde é que é o lago. Muda a cena de só conversa para o lago. Já está, já está mudado. Está feito meus amigos, estamos cá. Bora, ajunta-se aqui. Fica horrível. Desligue-te convosco. Uh oh. E atenta-tec. Tenho que desligar mais uma vez o arc DPS. Fica aqui. Boas. 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 É para irmos fazer o quê? Como é que fazes no wars? É assim meus amigos, eu hoje não vou conseguir contribuir porque eu estou com 30 de gold. Acabei de gastar 100 e tal de gold no stone mist claim e tenho uma lendária para fazer. Portanto é um bocado difícil. Qual é que vais fazer? Fazer a backpack de pvp. Pronto, muito obrigado Fipi pela tua contribuição de 10 Misty Coins e 40 de gold. Mais alguém quer contribuir para este Fashion World. Neste momento o prémio é 10 Misty Coins e 40 de gold. Quem dá mais? Eu tenho 5 coleções de armas do Winter's Day Toys que é para dar aos 5 primeiros. Ok, pronto. O homem ainda tem mais coisas para dar. O Wayne's World acabou de dar 10 de gold. Salveu, by the way. Salveu, by the way. É o... Morto, by the way. A filha do rei que é a Sara. 20 de gold. Aí, mano. Credo. É. Pá, era para dar actos. Só que afinal... É, Diogo. É, Diogo. Pronto. Obrigadíssimo. Portanto o prémio neste momento são salvo erro. Portanto 10 mais 30... Não. 10, 20, 30. Ok. Mais os 40. Dá 70 de gold e 10 Misty Coins. Mais um mail de 5 de gold dá 75 de gold. É pouco, mas é o que tem. Ok. Mais 5 de gold dá 80 de gold. Mais 10 de gold dá 90 de gold do prémio. Obrigado Diabloram por escreveres picha. No mail. Agradeço-te imenso. Mais um gold dá 81 de gold, não é? Ou 91 de gold. Mais 8 de gold do Ruf dá 99 de gold. Temos 99 de gold. Alguém que dê 1 de gold por favor. Eu contribuo com o gold. Temos 100 de gold. Eu dou mais um. Pronto. Não posso. 100 de gold. De prémio. Ok? Quando é que isso é? É agora. Portanto venha para aqui. Já, já. Estou muito bem entendo. Temos 15 gajos aqui. Sim, mas pode ser que isto já não vai demorar homem. Mais 5 de gold. 105 de gold. Mas o Fipe ainda contribui com mais. 105 de gold. Isto parece um leilão. Portanto obrigado ao Wolf ou ao Danger Necro. Ah, isto é o Paulo. Não é. Eu já apaguei e-mail de pessoas que me deram. Mas obrigado às pessoas que me deram. Mas sejam lindos. Parece um leilão. Eu ofereço uma semana no Tivo ali em Lisboa. Se quiserem também. Portanto temos dinheiro. Calma. Sério. 105 de gold é o prémio atual. Ok. Ok. Ah és tu Neem. Não sabia que eras tu Diablo Auré. Ok malta. Vão-se chegando um bocadinho para lá. Ok. Cheguem-se para lá. Ocupem a arena toda se faz favor. Ainda temos que esperar para outra mão. Ok. Mais gold. Oh Crimson. Eu não quero pieces of common unidentified gear. Não. 110 de gold. Obrigado Crimson. Estou a ir. Mais. O Neem acabou de dar mais 5 de gold. Portanto temos 115 de gold neste momento. Com o prémio. Portanto este promete. Ok. Vais entender José. Neste momento também não é preciso vocês perceberem nada amigos. Porque isto é um fashion wars. Ok. Vamos só ver. As fashions. Eu vou ser a mais linda. Escreve o Neuil. Estou maluca. Toda louca na passerele. Se tivesse a racista tinha. What the fuck. A racista. Oito. Umas licenturas da guild na guild gold. Estou a copa racista. Prémio. De 115 de gold. Estou a racista digam. Lá veio o homem. Lá veio a Renata outra vez. 115 de gold. Olha. Vou-te dar return to sender. E vais ser tu que vais dar isto. Que eu não tenho inventário para isto. As fashions errou. mais 10 de gold portanto são 125 de gold neste momento e com caraças o pessoal está doido mesmo 125 de gold eles estão muito confiantes eu acho que o machado do god of ovo vai ganhar é pá gold não é um golf não vamos estar aqui a dar um carro amigos ainda não 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 quero que me deixe chaves a mim puto dá-me a mim que é para eu abrir podes dar pronto malta temos 18 pessoas aqui uma pessoa está convidada afastem-se mais um pouco estou a ver muita gente junto aí desse lado por favor uns quantos de vocês passem para aquele lado ok tchau player porta-te bem ok nem é justo é assim senhor escreve anúncio como deve de ser ah espera lá portanto são 125 de gold mais armas do winter's day ok olha agora tu dizer mais chaves de black lion o que mano agora estou na ti abaixo gostei de vos conhecer foi um prazer e pronto e ias para casa a conhecer tudo olha o scam já aconteceu noutros jogos a net vai abaixo isso era muito mal já vi isso acontecer noutros jogos pronto a sério 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 a história é muito gira olha eu roubei um escudo redondo preto mais 4 ao ebra no metin que era meu fui eu que lhe odeio e depois tirei-lhe outra vez ah então não roubaste então não roubaste não era meu eu ofereci-lhe e depois tirei-lhe se quiseres investigar podes escrever ponji scam também é uma coisa gira de se ver ah então e aquele gajo que porque é que eu estou a ver-me a dobrar porque há água és o mesmo não bro WTF eu estou-me a ver duas vezes é água chama-se reflexão fogo meu água se for para a água também me vês duas vezes não mas imagina tipo o reflexo não está só na água sim é um reflexo muito realista não desiste não é um jogo de magia WTF bro então cala-te não é um jogo de magia ah é toca-lhe dessa amigos que eu estava olha para aí espera aí espera aí espera aí capulha o PC de tampilhado não tem um botão para para pôr as árabeiras para tirar bem vou ter que pôr isto no máximo não é portanto é a animation a character model quality não é calma aí oh tia tia eu tenho que fazer uma apresentação sim oh não estão todos a ver lá vamos nós para os marino outra vez o Miagri vai ser a partir de hoje e pá isto tem que ser é quem faz a abertura não quem faz a não mascote não é do circo é tipo o circo faz a abertura como é que ele está eu quero apresentar-vos o Congo o quem o Congo podia ser o Zimbábue ou podia ser a Libéria mas não é o Congo é a República Democrática do Congo é sempre deles é a dança do Congo bom amigos podemos dar por calma aí eu não sei fazer ainda tenho que treinar Miagri vai-te juntar à fila está bem já está amigos vamos dar como não se diz isto eu tenho que começar de outra forma amigos vamos dar início vamos dar início ao Fashion Wars peço que retirem os mini pets especialmente estes dooms que aqui estão à frente que eu não quero ver tirem estes dooms daqui olha e a minha ovelha é uma ovelha é o que é que tem o meu doom é o meu lama os participantes os participantes neste momento são Lantóris é um ícara Liu foda-se e Antóris e a Antóris Lidiu 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 Pimba Nabeisa Endsword Mute Nyote Nogitsune Udélia Ufuguchi opa opa what the fuck olha é assim o gajo é pequeno mas quase que tu avançaste é passei-se o Pikmi onde está o Pikmi? onde está o Pikmi? o Pikmi não está o Pikmi olha dou-te-se aqui porque não estás a representar a Guild vai cagar vá Pim Pikmi T onde é que eu ia? Wolf Gucci o Justiceiro de Fafo Banner Slave bom Betolas à Árvore Kinky Maya Crimson Renegade por baixo do Taberneiro Danger Necro Fipi Fipi Javisdottir Filha do Rei Diablorã e é isto e é isto porque a cena do Javisdottir é basicamente o filho da Javi ah Javi é a filha da Jora não é? muito bem sim senhor boa lore Fipi portanto vamos começar de forma totalmente random ok? por este lado aqui aqui daí para onde? pronto vamos para esta pessoa aqui portanto quem é que estamos a ver? o Adélia espetacular esta personagem gosto das novas armas Black Lion são as Ice Reaver certo? não sei se ele está aqui mas era bom que estivesse para me confirmar a cena se não escreve são as Ice Reaver são bonitas eu também as tenho no meu Warrior muito giro o set o set de armadura por acaso é Bladed com qualquer coisa Bladed Bladed tem Ascalonian Protector está tudo misturado isto está tudo misturado queres ajuda na iluminação? na iluminação? não deixa estar obrigado pelo candeeiro ok Bladed é o chest o capacete deve ser o que? é a Shended isto é o que? não Warlords Warlords ok as calças é de onde? Ascalonian Protector é isso? ou é as botas? as calças é a Studded Plate as botas é a Illustrious Graves ah ok é as da Shended portanto e as Greaves é que são as da Ascalonian Protector é isso? é pá está fixe meu eu acho que imagina a cor eu não sei porque tu tens uma cor tens um verde seco no helmet e depois tens um azul na armadura ou é a mesma cor? é a mesma cor só que se calhar na armadura é que não combina tão bem tens que conjugar isso melhor na armadura está fixe não mas a cor é a mesma só que se calhar a forma com o contrário acho que é diferente não 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 sabes o que é que isso tem a ver? tem a ver com as peças há peças que têm que as mesmas dais ficam diferentes e tu tens que ir à procura da dai que corresponde àquela cor estás a ver? naquela peça pá como isso é um set diferente a cor fica meio estranha nas luvas e no capacete pá no resto está impecável mesmo no resto está impecável na minha opinião acho que está muito fixe mesmo pá eu gosto do set está bonito parece um personagem do Dark Souls está giro está Dark está fixe gosto do tipo dos detalhes da armadura a Bladed é mesmo fixe principalmente o Heavy 7 é muito fixe mesmo acho que combina bem com as com as com as pauldrums com as calças está boda louco pá e as ilustres boots também são fixe com esses dois Xs também estão bacantes qual é que é a tua segunda arma? só por curiosidade são esses só que são Elonians ok ainda não estás jogando ok mas também não ficou mal aí digo-te já fica num estilo não mas não é ideal sim não é ideal mas pronto mas está bacana está bacana podes mudar para os Xs entretanto pronto já fiz fiz epá eu dou-te um sólido eu dou-te um sólido seis e meio dava-te um 7 só por causa da cor das luvas que precisa estar igual à cor do à cor da armadura porque de resto está impecável eu gosto muito do 7 gosto muito do 7 está giro está bonito entretanto uau isto é isto é Nogitsune isto é a personagem de quem? do Ayres ok o Ayres desta vez veio com outra personagem fez muito bem portanto o Ayres apresenta aqui esta great sword esta great sword eu conheço-a mas não me lembro do nome é gigante parece um parece um bocado de pedra mas é bonita nas costas por acaso fica linda depois gosto destas destas orelhinhas de gato com efeito a personagem em si está bonita eu salvo o erro ele tem as calças da Aco Light que são as acho que é as básicas acho que é as fine material depois tem o peito nem sei de onde é que é deve ser deve ser isto é o que? isto é uma humana? ou é norme? norme minúscula nem sei muito bem humana ok Noggy consegues me linkar se faz favor o gear? é que eu não sei de onde é que é esse peito mas é giro anyway é bonito fica bem fica giro de qualquer das formas epá a cor está fixe ataca lá com a great sword só para ver uma cena ok isso é o mesmo ok deixa estar na mão já fica fixe essa great sword tem um efeito bacana parece tipo um espelho e a personagem em si também está fixe eu acho que precisava era de mais um bocadinho mais de glow precisava de um bocadinho mais de glow e sabes o que é que isso me faz lembrar? um dervish do do Guild Wars Nightfall parece boa o set do Guild Wars Nightfall ok dire chest rubs of the lich ah então isto é de isto of the lich é de que meu? é de de Ará? possivelmente estranho ah é de karma ok é aquelas dormas de karma ok 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 é isso está bem é as dormas de karma fixe pá mas é uma boa combinação as botas não consigo perceber muito bem porque estão um bocado shielded pela tua cena pelas acolite mas gosto meu gosto da combinação de cenas meu está bonito está bonito sim senhor epá gosto dou-te epá pelo a mim falta-me um bocadinho mais de glow precisava ir de uma infusion qualquer olha uma Winters Presents ficava aí with a fish nem que fosse se calhar uma Winters Die porque a Winters Presents tirava-te as shoulders a Winters Die se calhar ficava melhor aí honestamente a Winters Die a Winters Art infusion ficava linda quer dizer mas depois punha-te branco não tinha mesmo que ser a Winters Presents a Winters Presents as shoulders ficavam um boeda bem aí hummm epá não sei meu não sei que pontuação é que lhe dar a isto honestamente epá vai vai um 6 vai um 6 não te consigo dar o mesmo que ele e o nosso amigo porque ele epá tinha-me as armas são bacanas o 7 está a giro está demais Dark Souls eu este aqui não gosto tanto mas está a giro na mesma portanto levas um 6 avançando ok esta interessante é o mute pronto dá o flex na Bifrost flex nas lendárias todas portanto isso é isso é a a Backpack é a é a precursora da Backpack de Fractal certo ou é a Fractal Capacitor no estado final é a Fractal Capacitor é o Capacitor no estado final ok é fixe fica bem depois com a Bolt e Incinerator também dá-lhe um toque bacano pá a Incinerator aí não sei não porque fica meio esquisito mas está bem mas pronto mas aceita-se depois a Bifrost também fica bem gosto da Ghostly Infusion mas tu tens aí mais qualquer coisa que está a dar um glow qualquer à cena o que é que tu tens aí que está a dar mais glow a isso é a Bifrost é a Bifrost é a aura da Bifrost ok é a aura da Bifrost isto é o quê? é o teu quê? é o Gears é o L ok ok Saphir ok Perfected Envoy esta aqui por acaso isto é difícil isto não é lendária de PvP? não é lendária de Raids ah lendária de Raids ok é bem gira por acaso é bonito é bonito e se quando não estás essas armaduras quando tu estavas a atacar não faziam uma cena qualquer? fazem repara ah fazem já estou a perceber prima estão a pôr invisível só porque sim já saem cristais da armadura é fixe pá é fixe fica com uma boa animação já já é muita louca é muita louca mesmo pronto está a giro meu mas isto é a lendária da feira onde é que tu tens a lendária completa? está no Mesmer ah ok fixe fixe já meu ganda set fica bem gosta de personagens gosta dos olhos amarelos dá-lhe um toque fixe mete lá com o incinerator outra vez só para ver uma coisa ok esses olhos amarelos com o incinerator até não ficam tão mal até porque a bolt e a incinerator em termos de arma em si combina bem o feixe de luz é que nem tanto mas pronto gosto gosto é muito gosto é desta personagem está giro está bonito não valem skills está bonito pá é um é um é pá não sei meu é um é um é um sete e meio a resvalar para o oito na minha opinião é um sete e meio e pá é um oito é um oito é um oito é um oito vamos ficar malucos vamos ficar malucos é um oito está fixe sim senhor ok interessante Ainsworth ah isto é o morte ok o morte veio com outra cena bro what the fuck isto é o que meu que arma é esta bro eu nunca tinha visto esta arma isto é uma tortes é uma tortes sim sim isso é de onde? é a do sabir aaaah por isso é que eu nunca vi isto ih beida flex é beida fixe meu sai-me daqui homem está fixe é beida esta tortes é beida fixe meu digo-te já ok o sceptre é o sceptre do palavra de jogo certo? é o do sabir também é pá porra raios me parta então mas é tudo o sabir e ele agora é assim big boy fica bem aqui é só raid é só raid de coisas ok ahm portanto vamos por partes as soldas são Requiem ahm ok as luvas também são Requiem as calças são as de Revenant Mistward ou o que nem aí se chama ahm o peito é Jesus legendário é o lendário ok nice very nice de raids também certo? ahm sim faz esse efeito manhoso ahm isso é o holográfico o o capacete é o holográfico certo? isso tem uma cera qualquer acho que sim é o holográfico Dragon essas wings também são? ahm são há duas são as que saíram acho que no ano passado ok são as mais recentes ok as outras são as holográfico que eu tenho eu tenho as outras as antigas epá tá giro meu tá meio Elonian meio tipo guerreiro do espaço parece um parece um cavaleiro do zodíaco tá engraçado e quais é que são as outras armas já agora? é a Mace só põe lá a Mace só tô com ela ok isto é de raids também? não 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 é a Gold Lion ok isto é de TP ou seja é Black Lion acho que sim acho que sim é fixe essa Mace por acaso já é porreirota giro gosto pá sabes o que é que eu acho? isso pedia uma cor mais viva na armadura porque as tuas armas são mais vivas mete lá a outra dá o outro set hmm yeah man é preciso um gold meio tipo a resvalar para o Illumination não Illumination é mais coisa se calhar tipo uma Sunfire Lava ou tipo uma cena assim ficava aí melhor não já experimentaste? peraí eu nem sei que eu tenho essas 10 mas estou a ver são aquelas exclusivas pronto não sei se encontrares esse tipo de dourado se calhar ficava fixe a combinar com as armas e dava-te uma cena mais glowy mas é mas está fixe meu está boa da bacana a personagem está boa da louca isso é um Sylvari certo? não não é um Human what? parece um Sylvari meu eu não consigo ver bem daqui mas está giro está giro está bonito eu diria esta personagem do homem eu diria sei lá man vai vai um é pá eu dei um 8 ao Muto esta tem que levar um 7 e meio tipo porque pá está fixe mas não não gosto tanto como a do Muto mas está uma boa combinação de dies gosto da backpack nas costas gosto do efeito das Requiem fica fixe mas acho que com aquele dourado ficava melhor portanto vê isso vê isso chato vocês podem dar a vossa pontuação também ok pima na beiça cá está isto é do Sylvs é do Pima né certo? o Pima é o Sylvs olha o Pygmi olha o Pygmi Pygmi outra vez então eu skipei o Pygmi mas onde é que ele estava? mas ele não estava aqui ele estava mais para a frente eu não consigo eu não o consigo ver ele estava ali Pygmi deixa-te estar na fila pois embora tira bilhete o Pima é o Sylvs o Pima é o Sylvs pelo menos as Shoulders eu acho que estas Shoulders eu acho que estas Shoulders são de uma profissão qualquer não as luvas também não são as luvas também não são as luvas são aquelas de Shivements ah e as Radiant eu não tinha reparado ele tem a escudo à frente a Backpack é a Backlendary de Fractal certo? não sei como é que isso se chama e se tem um nome específico Giro A de Infinitum A de Infinitum o Staff o Staff o Staff também é acho que é Black Lion Dominators Dominators ok muda lá a Dharma a Sylvs please Pimba ok interessante eu gosto bem desse X espera este Shield Isto é o Shield do Herald Isto é o não este é o Block o Block? nada que coisa à frente o efeito extra pois é isso eu não consegui perceber porque ele tem o Shield acho que é o Layline qualquer coisa não isto é outro Shield Layline não pá eu não sei que Shield é este eu acho caro é um Shield no TP não é muito caro deve ser Black Lion também não é? não 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 e-se está à mesma o TP ok eu não conheço peraí acreditei Dicto já eu desfil desprecei pouco porque tenho O Lend... podes vir Cangar na mesma Bro podes vir que eu ainda vou jogar aqui a volta O mapa vai ischar Layguard Ok então vamos ter que dar de coisa para aqui e vamos ter que dar de coisa para aqui. Cliquem todos no yes, foi para o mesmo lado. Estamos a fazer o air guard protector, custa 7 pessoas. Deem todos os yes malta, please. Eu carreguei yes! Eu também carreguei yes. Pronto, acho que fomos todos parar a outros sítios. É pá, ri percebo, é estúpida. Eu ainda aqui estou, amor. Eu nem percebo porque isto acontece. Eu também ainda aqui estou. Olha, está bem. Eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui. Acho que a do Fib ainda não foi, não. Eu vou sair e entrar outra vez. Ok. Saímos nós, ok. Espera aí, deixem-se estar. Quem está aí e está toda a gente aí, deixe-se estar. Mas eu estava no teu mapa, se tu saís também vou sair. Espera aí que eu vou entrar outra vez. Porque eu acho que... Ikatar, deve-me fazer a pergunta para mim. Anda cá ter o animal. Pois, exatamente. O Ikatar já não tem mais pessoas. Está com medo de pôr o Thorin ao pé do Ranger? Logo assim, pá. Ele vem sempre com o Thorin, não vem com moeda nenhuma. Ok, já estamos aqui, pronto. Deixem-se estar aí, afinal. Fomos um bocado precipitadinhos. Pronto. Onde é que eu estava? Estava no Silvus, não é? Eu acho que a personagem do Silvus está um bocado simples demais. Na minha opinião. Outra vez? Outra vez o quê, hein? O mapa? Cinco minutos para fechar. Pronto, deixe-me estar cagando nisso. Como ninguém saiu é provável que isso. Eu acho que está simples demais, bro. Tipo, gosto da Backpack, gosto da Ghost in Fusion. Resultam as duas muito bem. Mas depois há armadura, man. Tu conseguias melhor. E esse cabelo não encaixa. Não encaixa. Está estranho. Mesmo as Radiant Gloves não encaixam com o resto. Eu preferia tudo Radiant. Preferia ser tudo Radiant e meteres aí um Poly Saturata de azul. Ou uma bocaria qualquer. Ou um Poly... Mesmo Poly... Reverbata de alguma coisa que aquela bocaria se chama. Acho que ficava melhor aí o azul. Ficava fixe. Metia-te um toque bacano e diferente. Mas acho que a personagem está simples demais, bro. Eu, para mim, vai um 5. Silves. I'm sorry, bro. Mas tem que ser. Acho que tu consegues melhor. F. Acho que tu consegues melhor. Eu... A simplicidade não é o meu forte. Está a ver? Simplicidade não é o meu forte. É pá, o Pygmy parece um cocó. Diz isso o homem que meteu... Isso. Estou a brincar. Ok. Isto... Esta arma... Isto não é Baltazar. Isto tem outro nome. Olha, não consigo entrar nessa instância. Isto é um X? Ou é... Não. Isto é uma Double-Wielded. Isto é o quê? Um... É um Staff. Ok. Isto é um Staff. Ele pingou no chat. É um Staff. Ok. Não estou a ver o chat. Estou com isto em... Em... Estou a tentar perceber. É pá, é que ele é tão pequeno que eu nem consigo perceber qual é as merdas que ele está a usar. A Rifle. É, discriminação. Não, ele é minúsculo, bro. O personagem dele é minúscula. Devia ter vindo com o Ele hoje. Se não... Para ver asuras é impossível. Pá, parece... Parece um Asura no Assassin. Eu consigo ver. Eu até gosto da personagem dele porque parece tipo um Asura no Assassin. Parece uma personagem do Watch Dogs. Mas tipo, se o Watch Dogs fosse interpretado por anões. Oxi, eu consigo ver. Eu posso fazer a cena por ti. Muito bem. Ele está com o capucho a tapar os olhos. Olha, pá. Ele está com o capucho a tapar os olhos. Ele está todo preto. Minha malta. Para não há de fazer de fato. Estou a tentar decidir, bro. Estou a tentar decidir quanto é que lhe dou com isto. Porque eu gosto da personagem, mas ao mesmo tempo acho que está simples também. Mas eu acho que reina pela simplicidade. Simplicidade. Troca aí de arma ao Pygmy. Ok, é o short bom. Este short bom para cá se fica aí bem. É pá, man. Olha, eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Levas um 6,5 porque eu gosto. Gosto da personagem. Não sei se o Ford... Não sei se esse Ford Staff fica aí bem. Acho que... Até aquelas... Aquelas de... Não sei se é Twilight. Aquelas que são meia brancas, meia pretas. Ficava aí fixe também. As deggars também. Essas são em Kinox. É Kinox. É isso mesmo. Ficavam fixe daí. Sei lá. Ficava tanta coisa fixe aí. Esse Ford Staff não sei. Mas gosto da personagem. Levas um 6,5. Isto é a tua personagem, não é a minha? É, claro. É, mas calma, calma. Eu não tenho a skin de armadura, infelizmente. Só tenho a arma. Que é do God of War. Isto é... God of War 7, certo? Vamos ver. É, é, é. É giro. Gosto dessa arma, por acaso. Tens que arranjar aí qualquer coisa. Tu até com a armadura de KOF, homem. Ficavas fixe com isso. Qual a armadura? A armadura de KOF. Citadel of Flame. Tens que ir fazer Dungeons. Olha, acho que estava aí alguém com ela. Estava aí um char com ela. Já não sei onde é que ela foi. Mas desapareceu. Pronto. Ah, eu faço. Ah, é o... Sim, o Lopes. Olha, vê lá. Deixa eu ver. Esse capacete. Esse capacete. Isto é uma eva... Qual é a tua classe? Reverent. Ah, é uma eva... Exato. Ele tem o set quase todo de KOF. Estás a ver? Depois tem a Zetherbound ali pelo meio. Mas olha, com aquela backpack de Flame Legion. Mais... Consegues em PVP a WW. Mais este capacete. Mais o chest. Ah, ficavas bem. Ah, Pygmy. What? Ah, Lopes desaparece-me daqui que eu não te quero ver até te ver. Quase. Quase. Não te quero ver até te ver. Exato. Opa, oh Miyagi. Pelo esforço e porque tu és um... És um gajo que ainda está a começar e etc. E essa personagem está a nível 37, 34. Não.5. Levas 0,5. Ok? Não, bro. Levas... 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 Levas um 4 só pelo... Pelo... Pelo Emmer, que é a única coisa que eu consigo avaliar aí. De resto... Pareces-me um... Pareces-me um... Olha, estás a ver aquele... Aquele filme do Thor. O Ragnarok. Em que ele vai para lá aquela arena. Olha. Rip. Fui teleportado não sei para onde. Vocês também caíram? Ah... Estou ali. Este Maple Life já em 5 minutos. Vocês vieram... Ya, caímos todos para parar para o outro. Ai, o cara... Cliquem em S outra vez. Ya, é melhor. Eu não sei. Eu ainda fiquei no mapa. Nós ainda estamos todos cá. Só ser humano. É. Não é preciso por esta posição. Agora entrei outro mapa. Fácil. Vou meter. Vou meter, Mat. Se saírem todos do Guildhall. E depois entrarem todos ao mesmo tempo quando estiverem fora. O mapa reseta do zero. Ya. Primeiro preciso jogar a level atenta. Espera, eu agora entrei no vosso mapa. Gigi. Ok, espera. O que é o jogo? O que é o jogo? Ele tá me olhando. Não dá para fazer join instance? Acho que não. Não. Não, não dou. Já estou entrei. A gente está a entrar aqui. Pode entrar 3 pessoas. Ah mas eu levei quanto? Este mapa vai fechar Este mapa vai fechar bem, 4 minutos Não é fácil Mas eu levei reset, bom entrem outra vez aqui Se puderem Depois, onde é que eu estava? Estou sempre a ser desconectado e isto é chato Portanto estávamos ali no Miyagi O Miyagi já sabe quanto é que leva Eu estava-te a dizer Que tu pareces aqueles personagens Do Thor Ragnarok Que combatem na arena Estava a conseguir entrar nisto Ok, quem é este? Crimson Epá Essas espadas não são as Madrealm Não As luvas são as Seven Reapers? Não Isso é Seven Reapers? Toxic Unlets Ah ok, as de... sim, já sei Da Toxic Tower Da coisa, da Tower of Nightmares Isto foi de um 7 Isto é as Ederbawn, não é? Isto é tão pequeno bro Jesus Christ, ok Ederbawn de shoulders Ederbawn de pés O chest Esse chest Esse chest eu sei de onde é que é Espera lá, é de karma também? Não, não é Isso, isso, isso Essa merda Eu tenho essa merda no meu necro Armageddon Então é de karma Está certo É de karma-dor Ou seja, é de karma-dor A Kappa está a giro É de Prince Rurik, não é? Ok, essas espadas aí bro Sabe-se o que ficava bem aí? As Seven Reapers, exatamente Ficavam espetaculares As Seven Reapers Que espadas são essas? Não conheço Isso é do Black Lion também? Shadow Sword Não faço a merda onde isto vem Eu acho que é Acho que isso é Black Lion Collection A Darin vai-te outra vez, desculpem lá Shadow Sword Shadow Sword É um 7 Shadow Sword Olha isto até fica Como é que eu entro outra vez? Ah é capaz sim senhor Ah é capaz sim senhor Mas Seven Reapers custam quantos tokens? Ah pá, são três acho eu bro Três? Ok Não, só está no Black Lion Chest agora Ah é? Sairam dos Statuettes Dos Claim Tickets Pá, eu pelo menos só os consegui nos... No Black Lion Chest Onde é que você não ir? Elas estão no TP também, portanto podes comprá-los no TP Estão a 50 de gol Eu nem sei bem Estão, estão, estão Agora eu nem consigo ir ao TP Estou a perder acesso Hoje estão, eu vi era a volta disso Pronto, Seven Reapers É isso Ah pá Seis Apá não consigo dar joia Tem que ser um seis Em comparação com as outras antes vistas Para mim falta aí... Conjugação Falta aí conjugação Falta uma armadura melhor que essa de Armageddon Que tu consegues de certeza absoluta Nem que seja uma Requiem Tu consegues isso Um tipo de certeza Portanto é trabalhar É trabalhar Seis O que é que... Epá Sai-me de quadra no form E a Lantoris Como é que eu conseguia... Como é que eu conseguia... Como é que eu conseguia ganhar aquela armadura que você disse? Que eu podia ganhar? A Citadel of Flame É uma dungeon, Miyagi Consegues fazer isso na boa Vais ao Looking For Group Eu ensino-te depois Bom, ok É preciso estar nível 80? Sim, convém É preciso estar... Ok, então tá bem Tu tens um Miyagi Tu tens um Miyagi para ir Ok, Back to the Bone Skinner Espetacular Gosto muito Gosto da Back to the Bone Skinner Gosto da... Gosto da... Essas... Essas... Gosto da Kit Katna Obrigado por usar o mesmo Thank you very much És lindo meu Thanks bro Gosto da Kit Katna Gosto da Kit Katna Ah... Essas... Sai-me de uma espada Espera aí... Enganei-me Epá... Essa... Essa... Espada... Isso é daquelas exóticas, não é? É... Crescent Blade ou Moon Blade Ou uma cena assim Não, não, não... É tipo raras... Elonian Blade ou uma cena Elonian, ok Parece-me a Moon Shunk Que é uma... Que é uma... Parece que é mais rara Yeah Bom... Qualquer das formas... O Shoulders não é de... Não é de uma profissão qualquer? É Spellbreaker Spellbreaker, ok São giras, meu Parece que tens um punhal Fica uma moeda bem aí Tu parece um samurai Queria que parecesse mais Kursic Estás a ver? Ya... Mas está moeda fixe, puto Tu precisas de qualquer coisa Eu acho que... Imagina... A cena está lá A cena está lá E perceba a ideia Kursic Está lá Está lá Estas calças estão fixas Precisam se calhar de um azul mais marinho Que é para ficar em contraste com as... Com as luvas Tipo o que? Epá mano Tem que ser um... Sei lá Eu já te diga dai Olha E há também eu Foram todos? Epá temos que... Querem utilizar... Para um mapa tipo... Ah vai mais voltar assim Não! Nós fomos todos parar ao mesmo Todos para o mesmo Menos um cabinet Fomos todos parar ao mesmo Vamos todos para lá para o sítio Ai que caraças que é confusa Eu fui primeiro Eu fui primeiro Eu fui desconectado Eu fui desconectado Desculpem lá pessoal Quem é que foi desconectado? Eu... A Kinky Meia Alguém que coisou Kinky O Kinky Meia O Kinky Meia Eu não consigo dar te invite Por alguma razão Kinky Desculpa não te vi Esperai Eu sei... Esperai Vocês já estão aqui todos Estamos no... LANTORIS Estou a dizer Estamos no LANTORIS Eu também não estou a conseguir adicionar Mas já está aqui alguém Já está aqui o pessoal Onde eu estou Onde estás aonde? Já está aqui toda a gente Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver Ok Posso mudar o outro lado Apá Ya man Deixa-me ver a die Deixa-me ver uma die para ti Que eu tenha Se eu posso te dizer já Eu tenho uma die que eu acho que fica aí bem Estou usar teals e tudo Olha Oasis Oasis die Fica do caralhão aí Agora a questão é Quanto é que ela custa? 40 gold Esquece Tem que ser por... Por aniversário Por aniversário vais lá buscá-la Eu tenho essa die Eu uso a... Usei a salvoerro no meu... No meu berserker Depois mudei-a Mas fica muito bem aí Oasis die Fica muito bem Aliás dá para pôr-as em todas as cenas Fica muito bem Hum... Pá Gosto das... As shoulders não as mutes que estão muito lindas assim Tipo samurai Hum... É pá As botas são de quê? São de requiem também Faço ideia Desculpa De mist ward Sei que as leggings são São iguais às minhas que eu tenho aqui São... Healer's Mist É de... De fractals acho eu né Do chest Healer's Mist Ok De fractals ok É pá É pá É pá Tá fixe meu Eu gosto da personagem Eu acho que precisa ir de um glow Talvez umas Heatherbound aí até ficavam bem Porque contrastava Estas... Essas luvas são o quê? São as Seven Reapers? São Exalted Exalted Jesus Christ man Eu nunca sei esta porcaria destas géneres Pois as Exalted era aquelas que era... Ya ya Nota-se por causa daqueles picos na... Nas unhas Ya Sim Eu precisava dessas luvas Não lembro para onde é que eles queriam pôr Mas sim Quando eles voltarem outra vez ao TP quero Ahm... Ya man Tá fixe Tá bem da fixe Tá muito a fixe Tá bem da louco Gosto boa da ideia de personagem meu É pá Acho que precisa de um bocadinho mais de glow Ahm... Por exemplo esse chest podia ser tipo... Se calhar... O Requiem's não mas o... Como é que aquilo se chama meu? Se calhar o Requiem's até dava Que eu acho que o Requiem's tem uns cristalizinhos que dá para pintares E que dá um certo glow E acho que ficava bacana Portanto se fizeres a Requiem Collection isso fica bem Ahm... É pá sim Sim... Fica bem da bem Man essa personagem... Essa personagem está... As armas também tens que arranjar aí umas bacanas Olha aquelas que alguém aí atrás estava a usar As Shadow Ficam bem da bem aí As armas Sim... Procura As Shadow ficam bem Ahm... Outras que podem ficar bem aí As Dora Memas... Memas de Ará Memas de Ará Memas de Ará Memas de Ará ficam bem aí Que tem esse verde Que tu queres Ahm... Acho que por acaso as Full Fire não Estava a pensar em outras opções Mas tens boas Aquelas de Spelliver Ou de... Aquelas de... Olha aí Espera lá Ok Estas aqui De... Dos Elementalistas Ok Também fica... Essas ficam... Fica bem aí sim Estas depois estava entre a Crystalline Mas fica mais... Não é a Crystalline A Crystalline é um bocado feia Não Precisas de uma... Precisas de uma... Mesmo a Sword... Vai para mim Pesquisa a Sword of the Dragon Deep Porque eu acho que a Sword of the Dragon Deep fica bem aí Porque é efetivamente uma espada E é de Dungeon Faz uns tokens da arába rápida E faz essa espada e fica bem aí Até tem tipo uma cena de dragão Até dá para ficar enquadrado no tema É pá... Gosto bem da personagem bro Foda-se E essa back do Bone Skinner É bem da linda Para mim... Para mim... Fogo man... Eu gosto muito da personagem Vou lhe dar um set e meio Gosto bem Gosto do tema Curzik Gosto dessa headband Que tens aí tipo samurai Está bem da fish man Está bem da loco Congratulations Thank you É pá... Esta personagem a gente já a viu É a do ninho Gostas muito das personagens E das depois assim... É só porque pode aparecer uma personagem tipo espetacular Estás a ver E ele tem cena para melhorar Estás a ver É por isso que eu não lhe dou um 9 ou 10 Porque ele tem espaço para melhorar na minha opinião Isto também serve para eles melhorarem as personagens deles Tipo... Ou dá-lhe opções É a Silent Head Eu ando a ver muito as one gold bro Desculpa-me Ok... Gosto desta arma Isto é bloodstone Que arma é essa? Isso é uma skin Sim é uma skin É bloodstone qualquer coisa acho Não mas é uma skin do... Deixa-me ver É Black Lion isso com a certeza Não sei de cor Ok... As bad ficam bem aí Esta personagem... Eu já te tinha dito Oh ninho Eu gosto desta personagem bro Porque me faz lembrar Castlevania É só por causa de me fazer lembrar Castlevania Acho que esse vermelho... Se tu o pusestes depois mas é que o vermelho tipo assim meio tinto É o que fica melhor aí A espada é que depois está vermelho demais Mas eu gosto da personagem Faz-me lembrar Castlevania bro Bué... Portanto... Para mim... Levas um set só por causa disso Quer dizer... Um set não sei Porque vi personagens que até aqui estavam bacanas E não sei se posso dar um set a isso Antes disso... Deixa-me tentar identificar as coisas Ahm... Ora portanto... Isto é uma Light Armor certo? É uma Light Armor É... Dá logo um 10 and sub Sim... Com esse Jack ele fica melhor Mas pronto... Ora portanto... Estava a tentar perceber quais é que são as armaduras Isto é bladed? É bladed É bladed No... No chest É bladed nas shoulders É bladed nas calças Nas botas não sei E tens aí uma... Quer dizer... As shoulders não sei se é Ai não... Tu tens aí uma capa Ah... Não... O que é que tens aí para dar essas folhagens? É bladed na mesma? Tudo bladed menos ends e tola Ok... Tola é uma pintura qualquer E as ends não sei bem o que é Mas está giro Pá... Está bem conseguido meu... Está bem conseguido... Levas um 6 e meio Por causa do... Lá está... Do... Do tema Levas um 6 e meio por causa do tema Falta glow Está exigente Foda-se Está bem... Porquê que queres que eu te diga? Tipo... Eu acho... Eu sinto que vou encontrar aqui uma personagem que eu vou dizer Não... Isto é um 10 Portanto... Olha... É esta... Sara 10... 10 em 10... Continuando... Não pá... Eu gosto muito da personagem da Sara Acho que está espetacular Parece uma deusa do Nil Acho que a única coisa que falta ali Parece uma deusa egípcia A única coisa que falta aqui É tipo aqueles olhos azuis Que já tínhamos falado Sai-me mais da frente que eu não vejo Ah desculpa... Estava a ver também Ah... Pá... Gosto... Essas são as funerary, né? As... As coisas... Ah... Sim sim... Os shoulders... Ok... Depois tem o... Tem as zodiac... Nas calças e no... E no coiso... E no... Chest... Depois gosto das chandálias Que são aquelas chandálias bacanas Eu acho que isso com uma Celestial Infusion Mas pronto... A Celestial Infusion não é tão glowy Depois tens as Chaos Gloves Também são bonitas Ah... Depois essas Golden Wings Ficam aí espetaculares É pá... Gosto, ué... Depois essa Ghostly Infusion também fica bada bem Faz lá... Ataca lá amor... Se faz favor... Pronto... Ah... Eu já tinha dito... Acho que essa Equinox não fica bem aí Portanto o Sceptre é um... É um... Antes que fico eu vou te explicar porquê Porque eu tenho... Ah... O branco... E o azul escuro... Na... Na armadura... É pá... Mas não se nota assim tanto o azul escuro Não... Se nota... Eu acho que é a Equinox que está fora de tema aí Pá... Tá... A Duana... A Duana acaba aí em perfeição Esse Duana Focus está brutal Agora... Se ela tivesse mais branco e preto... Já é isso... Ou seja... Como ela tem tanto azul por causa da Zodiac... Eu pá... Não gosto daquele... Ela comprou e eu disse... Não gosto... E ela disse... Vou comprar... E eu pronto... Acho que não fica aí bem... A Sunrise... Fica muito bem... Quando estás... Mas... Mas... Mas a Sunrise fica melhor quando está a refletir em azul... Em azul... Ya... Pera... Deixa lá ver onde é que isso é possível... Pera lá... Se tu... Ah... Estavas quase... Assim... É mais debaixo... Ficar assim... Depende de onde tiveres... Ya... Depende de onde tiveres... Não... Tu tiveste... Mas está fixe... Está fixe... Sim... Onde eu estiver... Exatamente... Está fixe... E já agora aproveito para mostrar... Também a minha mão... Sim... Mas a mão que não conta aqui... Sai... Pronto... Queres comparar... Queres comparar... Queres comparar... Está giro... É pá... Eu acho que as shoulders... Eu continuo a dizer... As shoulders precisavam de ser outra coisa... E precisavam de ter outra die... As shoulders... Olha... Para já... A die... Essa die... Da armadura que tu tens... Em dourado... Tem que ser a mesma... Das wings... Tem que ser... E já está... Já está... É o mais... Mais... Parecido... É aquele que se assemelha... Mais ao dourado... Das asas... Não há outro... Esquece... Yeah... Hmm... Are you sure? Yes... I am... Qual é essa cor? Esta cor é... Eu experimentei todos os dourados... Que existem... Até aqueles que não têm... Gold fusion... Experimentaste gold fusion? Esta é... Golden scene... E gold fusion... Experimentaste? Fica muito escuro... Fica muito escuro... Fica muito escuro... Fica mais acinzentado... Vabian bronze? Vabian bronze também é bom... Mas não... Midnight bronze... Midnight bronze... Midnight bronze... Deixa eu ver... Todo o ângulo... Ah... Sim... Por acaso também não sei... É... Fica... Fica muito avermelhado... Auric... Experimenta Auric... 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 Não... Fica bué... Parece uma gema de ovo... Eu acho que é mesmo a Auric... Não é não... Estou-te a dizer... Olha... Eu por acaso não tenho essa Dai... Mas... É uma exclusiva... Pronto... Não sei... Radiant Brass... É pá... Não tem nada a ver... Esse dourado que está é aquele que é... Acredito... E o Radiant Brass... Não fica bem? Que chato... Não... Fica... Fica... Vai ver o Radiant Brass... O Radiant Brass fica igual... Eu acho que fica igual o Radiant Brass... Radiant... Que? Brass... 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 Essa... Ah... Não... Fica mais amarelo ainda... Pronto... Eu estou-me a dizer... Preciso ficar mais amarelo... Porque as... Essas... Hum... É... Parece que está castanho... Tipo... As shoulders parece que estão castanhas... A cor parece que não é a mesma... I don't know... Parece que está sand... Não sei... Pronto... Qualquer das formas... É pá... Eu dou-lhe um 7... Eu dou-lhe um 7 e meio... Eu dou-lhe um 7 e meio... Porque eu gosto muito... Parece uma deusa do Nil... Deixando a nota que faltam os olhos azuis... Aqueles que tipo... Que brilham... E... Para mim eu me dava essas shoulders... Tipo... Metia-lhes umas com mais glow... Do que essas... Mas de resto... Está impocável... Está impocável... Muito obrigada... Ok... Obrigada... Ok... Já aviso do Otir... Hum... Gosto da Twilight... A Twilight aí fica muito bem... Gosto do Quiver nas costas... Que fica brutal... A Zetherbound... Com essas... Com essas dais... Ficam brutais... As Seven Reapers também... Ah... Pá... Fica tudo brutal... Essa personagem... Tá bueda fixe... Essa personagem... Eu acho que... Esta pessoazinha devia ganhar... Esta que eu estou aqui... Qual pessoazinha? Aqui é ele... Isso é o Taberneiro... Da Guild... Ah então não é... Tiago e tu devias... Olha... Puseste o... Puseste o Fused... X aí... Não tinhas para não... Ou tinha já... Não... Puseste o Fused... Foi ele que te disse para pôs o Fused... Alô... Não percebi... Não... A mim não... É que eu... Eu tenho a impressão que te disse isso no Mount of... Para não interessa... Ah... Dagger é de quê? É de... É War God... War God... Ok... Não é... God of... Eu há bocado chamei-lhe God of War... Mas é War God... Giro... Giro... Levas um 8... Fippi... Até agora acho que foi a melhor personagem que eu vi aqui... Honestamente... Porque... Pá... Gosto de... O cabelo está fixe... Já na mão de estava... Esses olhos são o quê? É os Crimson? Não... É a Bloodstone Visage... Ah... Pois é... Depois está aí o Glow... Engraçado... Não me parece que não está tão coisa como a minha... É por causa da... Da Infusion... Tira-lhe... 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 Tira-lhe um bocado... Esconde-lhe um bocadinho... Para ficar só o arrasto... Ah tu... Mas eu também tenho um Polycetureta de Red... Porque a minha não esconde tanto como a tua... É estranho... É weird... É que o meu tem mais Glow... Não tem... Boa... Pergunta... Mas pá... Eu imagina... Eu... Vou-te ser honesto... Eu não sei o que é que eu tenho de fazer com esta personagem... Porque eu tinha... Esta merda... Espera... Não é isto... Tinha esta merda... Que é mais Glowy... É... E... Mudei a para a Bloodstone Visage... Que também dá Glow... Eu... Gosto mais da Visage... Por causa do... Do Trail... Pois o Trail é fixe... É mas é um Glow mais subtil... Não é assim... Pai não... Não é tão... Não é tão vermelho... Não é tão vermelho... Nem sei se conjuga muito... Mas pera... Whatever... Ah... Estamos aqui a ver isto... Está giro puto... Está bonito... Eu... Eu gosto desta... É um 8... É um 8... Eu acho que está bueda fixe... É um 8... Um 8 e meio vá... Um 8 e meio... É um 8 e meio Fipi... Está fixe... Está bueda louco... O que é isto? Bem... É bom que haja alguns para aí... Um character que vá... Rebentar com isto tudo... Porque... É pá... Estou a olhar para o Kinky Maia agora... Eu sei... Está... Está mau... Não está... Ok... Seven... Não... Seven Reapers Gloves... Está giro... Ah... Depois... Esta espada nas costas... Tem um nome... Beladona... É... 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 Beladona... Beladona... Ok... É giro puto... Essa espada... Eu tenho... Eu acho que tenho isso... Mas... Mas isso é uma espada de... Exótica... Acho eu que tu consegues de em algum lado... Já não me recordo... Ah... Depois... O excesso do CDQ... As calças também não... Estás-me a linkar... Espera... Espera... Ah... Ok... Isto... Ainda não são coisas tipo... Definitivas... Como DFT... Estás a ver... Ok... É... Isto aqui... É tipo... Foi o melhor que eu consegui arranjar... Para aquilo que eu queria... Mas... Parece-me uma ritualista... Que vai casar... Parece-me uma ritualista que vai casar... WTF... E acho que as cores das gloves... E as cores da arma... Não estão bem em coisas... É... Tinha que estar um bocadinho melhor... Portanto... Para mim... Foi o mais aproximado que eu consegui... Por acaso... Sim... Sim... O azul marinho... Do que a cena... É... É pá... Olha... Vais levar um 5,5... Ai... Pronto... Porque... Precisas de mais coisas... É... Um glowzito também... Estava... Um glowzito... Pá... Estas... 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 Estas shoulders são horríveis... E há paixão... Ah... Essa saia também mudava... Mas de resto... E se com umas shoulders novas... Fica uma outra coisa... E eu também... E essas headdraps... Tipo da cara... Também não gosto muito... Mas pronto... Mas... Perceba a escolha... Ok... Avançando... Está aqui um script... Gosto do script... Quem é que está em script? Pá... Tira esse lado ai meu... Ah... Isto é o Crimson... Eu já não vi o Ainz... Já vi... O Andorias também já ouvi... É o Danger... É pá... O Danger... Eu não percebo... Eu não percebo... Eu não percebo... Eu não percebo... O que é que se passa ai... Eu não... Para já não percebo... Essa backpack... Que é a backpack... De Peterfrost Frontier... Ice Horn... Ah... Não percebo... Essas shoulders são horríveis... Mano... Essas shoulders são muito feias... Mano... Creve... Isto estraga-me muito a ser... O Danger... Estas... Estas... Estas shoulders... Credo... Não arranjavas uma... Não arranjavas umas shoulders melhores que essas mesmo... Credo... Por aqui... Esta é nova... Esta pessoa... Pronto... É nova... Está explicado... O Glow precisava de ser azul... Do cabelo... E é vermelho... Depois os olhos também são vermelhos... Deviam ser... Azuis... Ah... Essas... Essa coisa... Por que não se fica ai bem... Essa Dagger... A Dagger fica bem... Ou o outro é o quê? Um set reglífico... Para aí... Uma coisa qualquer... Daquelas cocós... Ah... E a própria armadura... É uma cena daquelas cocós... Não é? É tipo... Amarelo... Não sei... Não sei... A melhor é a Staff... É um 5... Danger... Honestamente... O Staff é bonito... Sim... O Staff podes ficar com ele... O resto... Tudo fora... Para mim... É um 5... Danger... Para ser bonzinho... Queres descer daí? Cavalheiro... Muito obrigado... Ix... Ok... Ah... Portanto... A maior parte das cenas são dará... Diria... Tens as Svanir Gauntlets... Não... Isso não é Svanir... Ou é... Não... Que que é isso... Caralho... Isso é de algum lado... Eu também tenho essas... Essas coisas... Ou não tenho... Sequer não tenho... Isso é de onde... Puta... Essas... Essas... Gloves... Isso é de algum lado esquisito... Que eu não sei de onde... Mas pronto... As shoulders é de... Ará... O chest é de Ará... As calças são de Ará... Os ténis... Não sei de onde é que é... Os ténis... A única cena que eu estou na dúvida... É de onde é que é... Glacial... Ok... Nice... Nice... Gosto da Backpack... Flame Legion... Que não se vê... E assim... Fica brutal... Bro... Olha... A Backpack é horrível... Arranjaste uma boa maneira de a disfarçar... Na minha opinião... Que é com essa cena... Eu para mim... Mudava um bocado o chest e... O chest não que depois mudas a... Tiras a back... Mas mudava tipo... A saia... E metia-lhe outra cena qualquer... Mas de resto está impecável... Gosto... Impecável entre aspas... Mais ou menos... Está... Está ok... Está ok... Está um seis e meio... Seis... Seis... Um seis... Para ser justo... Mas gosto da... Gosto daquilo que tu fizeste... Para... Para... Ocultares essa Backpack... Que tipo... Imagina... A Backpack... O efeito da Backpack é brutal... Mas a Backpack em si... É horrível... Mano... Horrível... Portanto ainda bem que a conseguiste ocultar... É giro... Avançando... Ok... Banner Slave... Isto é a personagem de quem? É do Felin... É pá... Isto é a Frost Fang... Ok... Depois... Não sei de onde é... Isto é a Howler? Isto é a Howler? Que Warhorn é essa? É a Howler não é? É a Howler... Ok... Pronto... Duas... Duas lendárias... Portanto... Ou isso é uma precursora? Eu nem sei muito bem... A Howler é... É a lendária... Hã? É a lendária... É a lendária... Ok... Ahm... Depois tem a Quiver das setas... Que também fica... Fixa... Ahm... Tens uma outra lendária qualquer aí... Deve ser uma trinca de qualquer... Não... É... Infusion do Kadim... Ah... Infusion do... Ora... Nem sabia que havia uma Infusion do Kadim... Foda-se... Essa Infusion do Kadim... É espetacular... Vou ter... Está à venda... Ou é só dropável? É... Podes comprar... Podes comprar... 350... Qual é o nome? Peerless... 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 Ok... Peerless... Infusion... Ah... Vou buscar isso... Classe de certeza absoluta... Para uma pressionagem qualquer... Ahm... Depois... Ahm... Epá... Isso... Isso que tens na cabeça... What? Isso é um Outfit... Ah... É um Outfit... É aquele move, né? Yeah... Yeah... Ok... Fica giro aí... Não fica mal de todo, não... Fica fixe... E tem um efeito bacana nas costas... Fica fixe... Ok... Ahm... Mudou a de armas... Que eu gostei de ver aquilo... Tu tinhas aquelas Maces... Que eu acho que é do... Do... Do Coise, né? Do... Do Deimos... Põe lá... Não sei de onde é que aquilo é... Isto é de onde? Esta cena... Alguém sabe? É do Deimos, não é? Pronto... O homem tem 50 lendárias... Está aqui a dar flex... Pronto... Twilight... Ahm... 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 Não quer dizer que fique bonito... Mas por acaso a Ahler e a Frostfang fica aí bem... Ahm... O Outfit também conjuga bem... A Quiver nas costas eu mudava... Porque... Pá... Não sei meu... O Castanho... Não sei... Mas gosto... Ele também tem outra Infusion... Ele tem a Winters Art... Ele tem a Winters Art... Yeah... Tem a Winters Art Infusion... Que é a mesma que eu tenho no meu Ranger... Que... Mete assim... Com... Com a cena... Boeda branca... Basicamente... Mete-o todo branco... Tem a Winters Art Infusion... 7 Winters Art? What? Para quê, bro? 8 Snow Diamonds... Ok... Put... Este gajo é maluco, mano... Quanto de Gold é que está enterrado nessa personagem, bro? Tipo... Isto está aí na boa... Mais de 50 mil de Gold, mano... Só em... Bro... What the actual fuck... Eu ia-te jurar... Parece mesmo um Calipo... Que eu vou buscar... Eu percebo que isso deixa-se mais rastro... Mas depois com a cena do Kadima... Acaba por deixar um bocado... Sei lá, mano... Não fica assim tão... Parece que está a fumegar... Mas tu com uma Winters Present... Fazias esse efeito, meu... E dava para pôr na mesma... Viste que tens um Outfit... Ah, mas se calhar o Outfit tirava a cena... Se calhar não dava, não... Mas eu com a minha... Eu ia... Pá, está bem... Mas pronto... Faz sentido... Ele tem boés... O Inter's Art que é para deixar aquela cena... Estás a ver? Sim, está fixe... Está fixe... Está fixe... Está bacana... Não, a personagem em si está bacana... Está... É pá... Leva um 7,5... Acho que não bata do Fippi... Mas está fixe... Está aí muito Gold enterrado... Não é por isso que te vou dar mais pontuação... Mas está aí... Boé da Gold enterrado... Pá... E... Eu acho que é uma pena teres aí um Outfit... Honestamente... Acho que tipo... Tens tanta coisa aí... Que é uma pena estar em um Outfit, man... Mas eu mudava a Cleaver... Sim... Sem dúvida... Tipo... A Cleaver não está aí a fazer nada... Honestamente... Ele vai vender... Isto era só para o concurso... Metes aquelas bolinhas... Aquelas... Olha... As bolinhas que eu vou pôr no meu Ranger... Aí... Ok... Assim não... Assim não... Adeus... Assim afasta-me... Mas sim... É um sete e meio... Felen... Estás giro... É a reflorestação de Xisto... Onde é que ficamos? Desmonta-te se faz favor, homem... Wolf Gucci... Ok... É o DZ... O DZ tem... As Hellfire Goundlets... De Achievements... E o resto é do Flanguage... Passaste... 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 Ah não é não... Para ser o quê? Esta... A reflorestação... Para ser a árvore... A árvore... É o... É o Betolas... Que está aqui... Eu já... Pronto... Ok... As coisas é de... Sim... Pronto... Eu dou a anotação... As shoulders... Falámos há bocado nelas... Não é de... Não é de Flame Legion... É de... Dragon Hunter... Firebrand... Isso é de quê? Isso é de... Spellbreaker... Spellbreaker... É isso... Pronto... O resto é Flame Legion... Não é? Não fica necessariamente mal... Mas... Só as lvas é que são Hellfire... O braço dos pés de Hellfire... Ficara lindo... Essa Backpack é aquela de PVP... Que podes fazer... Não sei... É de... Rounds of Baltasar... Alguma cena assim... Sim... Ou Baltasar Backpack... Uma coisa do género... Portanto... Está fixe... Está um bom conjunto... Está bonito... Está bonito... Apesar de ser cenas simples... Que podes ir buscar... A... Sítios simples... Até está bacana... A personagem em si... Eu acho... Acho que mudava o pelo do teu char... É... Mas isso era mariquice... Honestamente da minha parte... Mas pronto... Mas está giro... De qualquer das formas... Gosto bem dessas... Dessas gloves... Ficam bem... Portanto... Levas um 6 e meio também... Gosto bem da personagem... Está bem da fixe... Está bem da fixe... Está bem da louca... Está bonita... Ochi... Depois... Ah... Espera lá que eu skippei o Betolas... Betolas... Desmonta-te da árvore... Ochi... É... Eu tenho de ir embora agora... Está bem Miyagi... Beijinhos... Até amanhã... Tchau... Até amanhã... Adeus... Tchau... O que é que eu ia dizer disto... Ah... Epá... Esse septo não tem nada a ver com isso... Ah... Essa cena também não... O staff também é um bocado weird... Ah... De resto... Gosto das Seven Reapers mais uma vez... Vocês compraram todos essa porcaria... Ah... Epá... Parece uma típica mesmer do Guild Wars 1... Não sei porque é que se vêem as cuecas da tua personagem... É de veras esquisito... Mas... Mas está bem... Betolas... Obrigado pelo sub... Isto é chantagem... Isto é chantagem... Não pode ser... Mas olha... Um ponto positivo é que gosto do cabelo... Gosto do cabelo... Da personagem... Está giro... Mas para mim... Levas um 5.5... Porque falta aí muita coisa... Está muito incompleta... Mas... Mas ok... Mas dá para mudar... É um 5.5... Ora... Portanto... Vamos aqui... Ao homem... Quem é que falta? Bem... O God Pacman está quase igual ao char anterior... Tem as Hellfire Mentals... As Hellfire Gloves... Esta cena é de Armageddon... Que é de Karma... As... As... Botas... Também são de Armageddon... Acho que sim... Depois tem as... As... Swords de... As sendas normal... Crimson... E o Chess também é de... É de Koff... Portanto... É pá... Ah... Não sei... Ah... A Cape... É de terror... Acho que eu não sei... Não consigo perceber muito bem... É pá... Não sei... Eu não gosto muito da personagem em si... Acho que não combina muito bem... Não combina muito bem... As... As botas de Armageddon... Com os... Com o peito... O peito de Koff... E as shoulders... E etc... Fica bem... Mas faltava aí qualquer coisa... Não gosto muito dessas... Dessas calças... Ficas magrinho demais... Precisavas aí de mais qualquer coisa... Ah... E pá... E essa máscara... Precisava daí... De uma cena vermelha... E não está a dar... Para mim... Olha... Ficava mais... O capacete de Hellfire... Ficava aí mais bacana... Na minha opinião... Ficava melhor... Honestamente... Portanto pá... Não sei... Para mim é um 5... É um 5.5... Não... É um 5... É um 5... Porque não gostei mesmo do conjunto... Acho que precisas de... Esse também... Esse fica melhor... Esse fica melhor... Apesar de achar que... Pá... Uma cor... Esse dourado... Ficava melhor noutra cor... Assim mais fiery... Mas esse fica aí melhor sem dúvida... Sem dúvida mesmo... Tens que mudar essas 10... Mas pronto... Mas sim... Acho que está tudo... Ou não... O que é que falta? Falta... Eu que fui abaixo... Então pera... Venham para aqui... Os outros... Ah não... Faltam aqui 3 pessoas... Faltam 3 pessoas... Ok... Falta o... Sand Luca... Que... Gosto da Back... Exalted... Aliás... Morsat... Desculpa... As gloves... Não sei se tens... Parece-me que não... Ah... Depois tens a cena de... Achievements... Tens a cabeça de Ará... Não é de Achievements... Porra... É tudo Ará... Basicamente... As calças... Não sei se é... Mas parece-me ser... Essa dagger é linda... Essas... Isso é... Mad... Mad... Mad King... Ah... Sword... É pá... Tá fixe bro... Tá... Essa dagger não sei se fica aí muito bem... Ficava melhor uma Mad King... Mas tá a porreiro... Tá a porreiro o set... Tá giro... O conjunto tá engraçado... Levas um 6... Tá fixe... Tá fixe... Tá bacana... Gosto... É bem Dark... Mas tá fixe... Ah... Ok... Fire Pixie... Pá... Eu gosto muito dessa personagem... Portanto... Não sei o que dizer... Chaftaranda cá... Ah... Cores... Gosto da Sunrise... Encaixa aí super bem... Ah... Tens a cena de Reverent... Também fica aí bem... Essas soldas são horríveis... Muda... Ah... Esse chest... Tá giro... Ah... Isso é ilustres... Acho eu... Os pés... E gosto dessa coroa de Lírio... Já tinha dito... Fica aí... Ah... E as coisas... É de Dragon Hunter... Acho eu... As glúvas... Portanto... Pá... Tá giro... Essa personagem... Tá bonita... Parece uma rainha... Parece aquela... Parece a Queen Calanthi... Do... Do The Witcher... Mas com mais pinta... Ok... Parece tipo uma... Gwynavir esquisita... Tá giro... Tá engraçado... Para mim levas um set... Levas um set... Nessa personagem que ela tá bonita... Depois... Cheve... Ok... Cheve... Deixa eu lá ver isso... Man... Este personagem parece um Yoshi Mitsu... Que foi de férias... Para o Taiti... Olha... Primeiro... Gosto do chapéu... Parece tipo um espantalho... Ah... Esse staff precisa de ser outro... Ah... Gosto do Zodiac Chest... Ah... Essas luvas... Não sei bem de onde são... Mas eu acho que as tenho... Ah... Acho que as é Farite... Ou uma coisa qualquer do género... Não sei muito bem... Ah... As calças também... Parece-me ser... Parece-me ser... Coiso... Zodiac... Ah... E as botas também... Acho eu... Ah... Pá... I don't know... Meu... Esse conjunto... Pá... Precisava... Essas luvas... Essas luvas... Precisam de estar azuis... Precisam de estar azuis... Não gosto delas assim... Mas isto é uma opinião pessoal... Atenção... Para mim... É um 6... Esta personagem... Portanto... Dado que esse staff é horrível... Tens que mudar esse staff... Chefe... Ah... Ok... Isto é o... Justiceiro finalmente... Vai... Vai para trás... Ok... Ah... Pá... Edderbound... Ok... É três peças de Edderbound... As luvas... As shoulders... E as botas... Depois tens a cabeça de cofre... O peito de cofre... E as leggings... Não sei de onde é... Parece-me Elonian... Não sei muito bem... Barbaric... Barbaric... Ok... Ah... Depois tens... War God... Exes... Certo? Sim... E modelo de armas? Isto não interessa... Cred... Cred... Esses... Shhh... É War God... Ou são as Baltazar mesmo? Não sei se é... É War God... É War God... Paraí... Pronto... Cred... A cobalta aí fica horrível... Pois... Tira isso... Mete os... Mete os exes... Tem três anos... Está fora de moda... Pois estás... Tens razão... Ok... Gosto... Gosto dos exes... Isto também já é a ser esquisito... Mas o fogo dos exes está diferente do fogo do resto... Já vi isso... Portanto tens que mudar isso... Ah... Mas de resto está giro... Está bonito... Levas uns seis e meio... Pela combinação... Mais essa Flame Legion Backpack também fica aí bem... Apesar da Backpack ser horrível como eu disse há bocado... Mas... Mas fica bonito... As cores... Só não te dou mais por causa dessas cores... Do... Do... Dos exes... Não conjugarem com a armadura... Depois... Falta aqui... O Jason mata... E acho que mais ninguém... Não é o último... O Jason mata é o último... É... O Jason mata é o último... Pá Jason... Ah... Muito Messi... Jesus... Esse cabelo está verde... Depois tens... Essas espadas que são... Verde? Está vermelho pá... Mas está meio verde... Está vermelho e verde... Está esquisito... Precisa estar tudo vermelho... Olha como eu estou... Estás a ver... Podias pôr assim... Ficava melhor... Estava mais preto... Ficava mais devilish... Estás a ver como tudo conjuga nesta personagem... Impecável... Está tudo igual... Tudo está certo... Parece um demónio... Era assim que tu devias parecer, Jason... Bom... Para o seguinte... Ah... Deixa a ver... Ok... Essas Hellfire ficam bem... Com o cabelo... Mas precisas mudar... O skin... Color do Silvari... Ah... Estás muito preto... Ah... Essas Laystone... Ficam... Sebi bem... Não... Precisas de umas... Olha... Precisas das Hellfire Shoulders... Aí... Depois... Os pés... Podes ir arranjar... Peças a cofre... Que ficava bem... Essas Batwings... Ficam bem... É um 5... E meio... Jason... Porque... Pá... Não se está muito messy... Tipo um Gliffy... E depois aí... Uma Laystone Azul... E depois... A cena está verde... Man... Sabes o que é que... O que é que diziam... No Abo Hotel... Três cores... Leva Kik... Cada vez que ias a uma agência de modelos... Se tivesses três cores... Era Kik... Portanto... O problema é para trás... O que é que tem atrás? Isto é outra personagem? Não... É... Olha o que é que está a passar no meio... É uma suruba na fonte? Tá... 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 Amigos... Saiam daí... Vá... Ponham-se lá com as vossas coisas... E riam-se aqui... Para decidirmos quais é que são as melhores... Tá... Aquilo que estou a dançar no... Venham todos para aqui... Caramba... Bora... Como estragar as vossas personagens... Em... In a Second... Olha... Por acaso... Do Fipe... Nem fica assim tão mal... Isto é o meu critério de seleção... Não fica mal... E em Jade... Será que vocês ficam em Jade... Se eu... Se eu... Ter o Jade Wind... Eu acho que não... Espera aí... Só para me transformar em pedra... Espera aí... Deixa ver se eu consigo pôr o Jade Wind... Não fica... Não fica não... Isso é só... Só os outros gajos é que fica... Ok... Bom... Prosseguindo... Deixa-me olhar para vocês... Temos aqui personagens muito boas... Temos aqui... Olha... Primeiro... Desde que eu gostei mais... Vou já selecionar... Pá... Alguém devia anotar as minhas pontuações... Olha... A do Mute é uma delas... A do Fipe também... A da Sara também... A do Sapphire também... Vão-se chegando à frente... Esta é de quem? É do... Do Morte... Chega-te Morte... Por favor... Ah... Este ninja... Para mim é da... Man... O... Yantoris é das melhores... Está ali... Pois é... Gosto desta aqui... Também é meio a Dark Souls... O Delia... Chega-te à frente... As outras... Eeeh... 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 O Banner Slave... Teve mais pontuação do que eu... Então por aí... Se não faz sentido... A sério... Teve... Estranho... Banner Slave... Sim... Mas eu ia dizer-lhe... Para chegasse à frente... Chega-te Banner... Anda cá para frente... O que é que falta aqui... Eu botava aqui... A ver se havia mais alguma... Que eu tivesse dado... Uma grande pontuação... E não tivesse agora aqui... Total... Já uma forcinha... A Duny me está a gira... Mas não chega para ali... Eeeh... Um bocadinho de disciplina... Também os faz mal... Sem discriminar os Azura... Mas é pá... Ya... Aquelas são mesmo as melhores... Estas são mesmo as melhores personagens da Guild... Honestamente... Neste momento... O Lop... O Lop... Quase que entra ali... A Duny me também está com uma cena fixe... É pá... A Duny me... Vai para ali... Vai para ali... Vai... Vai já... Antes que eu me arrependa... Porque eu gosto do tema... Da cena... E acho que estamos a dar demasiado valor a Glows... Do que mais propriamente a personagens... Vai para lá... A Ladeira da Ginásica... Ninguém aproveita... Ok... Ok... Estas são as personagens... Escolhidas... Desta vez... Na minha opinião... São as que estão melhorzinhas... São as vencedoras... Tudo o resto... Sai uma da frente... Tira umas banners daqui... Por favor... Só para eu poder ver isto... Com atenção... E para o chato ver também... Ok... Vamos votar... Está bem? Saia da água... Estás a ver tudo a dobrar... Portanto... Temos... Udélia... Antóris... É pá... Temos tanto gajo aqui... Nossa Senhora de Fátima... Deixem-me lá aqui... Fazer um straw poll... São muitos... Desta vez... Lembrem que isto vai decidir... O primeiro... Segundo e terceiro lugar... Ok... Create poll... Question... Melhor... Quem ganha... Quem ganha... Quem ganha... Ok... Choose... Portanto... Udélia... E Antóris... Se calhar... A gente te convenha... Se afastar um pouco mais... Para se perceber... Para se perceber... Já saímos de água... Estavas a ver tudo a dobrar... Eu não me estou a ver a dobrar... Portanto... Está tudo bem... Mute... Fiquem aqui... Não fiquem mesmo aqui... Está bem assim... Fev... Fipi... Ah... Sapphire... Filha do Rei... Quem que sai daí... Banner Slave... Diablo... Ora... Pronto... Vou criar isto... Acho que não me falta em ninguém... Pronto... E é isto... Vou dar share... Ok... Está aí na guild... Está aí no guild chat... O Stroop Ball... Obrigado JB Simão... Thank you very much me... E vou por aqui... Pronto... Falta... Prestem atenção aos nomes... Ok... Prestem atenção aos nomes deles... Vejam bem as personagens deles... Ok... E vão votando... Portanto... Este é o Udelia... Este é o Iantoris... Este é o Ainsworth... Este é o Mut... Este é o Fipi... Este é o Sapphire Pixie... Este é a Filha do Rei... Este é o Banner Slave... E... O Diablo Oran... Ok... Prestem atenção e votem... Naquela que vocês acham... Que é... A Vencedora... A Vencedora... Podes fazer poses... A Vencedora... Vão votando... Até agora... Está a ganhar o Mut... Com 8 votos... 9 votos... Isto para mim... Cheira-me a... Cheira-me a... Amigos do Mut... Isto é a pessoa que... Foi suborno... Isto é suborno... Isto é suborno... Para mim... Suborno não... É que... Da imagem... A imagem como está... Não dá para perceber... Ok... Até posso... Posso expor assim... Só que depois não se vê o nome... O Emir... Até faz... Petições... Para ser meu amigo... Eu não faço nada... Ok... Neste momento está... Mute... Com 11 votos... E Antoris... Com 8 votos... Fipi... Com 8 votos... Ainsworth... Com 7... E depois... O Dell e a Filha do Rei... 3... Banner Slave 2... Sapphire Pixie 1... Diablora 1... Ok... Está o Mute a Galhar... Com 12 votos... E Antoris... Está com 9... Fipi... Com... 9... E Ainsworth... Com 7... São os 4... Que estão mais ou menos... Está a catáculo... Apesar do Ains... Está um bocadinho... Abaixo... Temos 48 votos... Neste momento... E eu queria ver... Se ainda havia alguma coisa... Que desempatasse ali... Entre o Yantoris... E o Fipi... Não estás a apanhar o último... Diablo... Assim... E aqui tens de seguir... Se não dá para perceber... É que o pessoal... Chega-se muito à frente... Eles cheguem à frente... Se está chegando... Nimes... Chega-te um bocado... Para a direita... Please... Assim está melhor... Está quase melhor... Já... É pá man... Eu... Para mim... A minha favorita aqui... Chega-te um bocado... Para a direita... Eu acho que... Man... Eu não sei... Elas são todas muito boas... Mas para mim... Está entre o Fipi e o Yantoris... O Muto está bom... Mas é pá... Jesus... Eu gosto muito... Destas personagens todas... Todas... Desliga aí a televisão... Em casa... Desliga o som do seu televisor... Pronto... Neste momento... Está o Yantoris... A frente do Fipi... Mas o Fipi já está com 10 votos... O Yantoris está com 11... O Muto está com 15... Portanto... Eu acho que temos um claro vencedor... Olha... Estão empatados outra vez... O Fipi e o Yantoris... Agora está melhor... Para mim... É fazer-se um... Um straw poll... Para decidir quem fica entre... No segundo e terceiro lugar... Ok... Eu acho que é o melhor... Porque para mim... O Muto já ganhou... Tem 15 votos... Pois está empatado... Entre o Yantoris e o Fipi... Portanto... Yantoris e o Fipi... Chegam-se aqui por favor... Que anda mude... Eu vou sempre ao The Empatch Man... Foda-se... Pois é bro... Vai sempre ao último... Ok... Olha... Aqui estão... Virem-se para mim... E fiquem assim... Ok... Portanto... Malta... Vamos fazer outro straw poll... Para tentar decidir... Exatamente... Quem é que ganha isto... Eu acho que o Yantoris está... Perspetacular também... Realmente... Estas duas personagens... Estas duas personagens... Estas duas incríveis... O pessoal que não ganhou a força... Fipi... Ou... Yantoris... Por causa do miúdo que está a fechar... Ainda não tinha visto o cabelo... Fipi... Que infusion é... Que está aí a brilhar ao Fipi... É... 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 Polystatured... É o Red... Eu quero fazer isso... Por acaso... Eu tenho isso na minha... Porque ninguém repara na minha personagem... É horrível... É horrível... É horrível... É horrível... Está aí... No yield chat... Uma nova votação... Está aí a collection toda... Tem... Está muito vermelha... Nem dá para ver... Olha para eles... Ah sim, saquem das armas Por favor Yeah man Eu acho que é aqui que o Iantoris perde E se bem que E se bem que I don't know Eu não estou a votar, atenção malta E aí está 19 Um abraço 19-9 Ai o Iantoris a ganhar 19-9 Continuem, continuem a votar Isto não Entra um em outro, é pá eu por acaso gosto muito Da personagem do Iantoris, eu acho que aquele tema De Karzik está muito fixe Para a nova expansão Eu gosto das duas meu, eu sei lá Para mim era exatamente ao contrário A nível do voto, a nível dos resultados Que estão a ressuscitar O Fipi está a ressuscitar Está com 16 Mas o Iantoris está com 22 É pá eu acho que isto é a gostos Eu gosto Essa espada é o que é É gostos Eu honestamente Imaginem O problema é a espada E há Para mim o problema não é a espada Para mim a cena é por exemplo Eu também gosto Estes apontamentos que achavas que achavas que ainda podiam ficar melhor Sim 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 E tu no Fipi não fizestes isso Mas isto é a minha forma De avaliar Mas eu não mudei a mim Para de dizer fizestes Eu não disse fizestes Já há bocado de disseste fizestes isto E eu disse para de dizer Estás equivocado Por assim Porquê é que está aqui o mini Bloddy Porquê é que o Bloddy não entrou nesta competição Porque não querem molhar ninguém Ok bom Bloddy a partir de hoje és o meu mini pet Vais andar atrás de mim Com essa personagem o tempo todo Ok É pá Quem ganhou Vamos ver É pá está 23-19 É pá eles estão muito 23-19 não era aquele código do Monstros e Companhia 23-19 23-19 Eles só davam os outros para cima do gajo Não era Eu acho que sim Pronto espetáculo Está 23-19 Porque ele gosta muito Best film de sempre meu Por acaso é É um dos melhores da Disney Sem dúvida Bom Meus amigos Chegamos ao final desta competição Portanto Muta em primeiro lugar E Antorys em segundo lugar Fipi em terceiro lugar Sendo que o Fipi Foi um dos maiores patrocinadores deste evento Portanto Pelo menos dê-lhe um beijinho Está bem Pronto Portanto agora é decidir É aquela parte chata sempre Que é decidir quem é que O Seven Trippers isto fica muito mais fixe Quem é que ganha o golo Portanto Quanto de golo é que temos para dividir? Era cento e quê? Cento e vinte e cinco Não é? Cento e vinte e cinco Temos de ir ao Urban Pronto Cento e vinte e cinco de golo para dividir Portanto Façam aí contas Gajos das contas Ainda temos a Winter's Day Winter's Day era para o vencedor Ou era para Partilhar? Preciso de três Preciso de três pessoas Que me digas para mandar Três pessoas que te diga para mandar São vocês Estou aqui a receber a informação Eu já tenho Eu já tenho uma Por isso Tenho mais quatro para dar Três para dar Aliás Então manda Já tinha Manda duas para o Mute e uma para o Antorys Pronto Está feito E Antorys já tem Dá-me três pessoas abaixo Do terceiro lugar Opa porra Agora já fechei o Strapple Espera aí Espera aí Vou lá ver Não está aqui Está aqui Está aqui Já tem Então dá Então dá esses três Então queres quatro ou três? Três Tenho três para dar Então pronto Manda essas pessoas Manda a Odélia Manda a Sarah E ao Ainsworth São os prémios de consolação Portanto agora 125 de gold Para dividir por estas Três Elmas pingadas Agora façam lá Essa conta E eu ainda tenho Dez Mystic Coins para dar Espera lá Que ainda tenho que as ir buscar Que as mandei sem querer Para o Storage Sem querer Wink 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 Pessoal Não vou doar dinheiro Tenho que fazer uma lendária Depois guarda Mais Mystic Coins É isso Portanto Vão se calhar Ah Ah Talvez cinco para o Mute Três para o Para o Antóris E duas para o Para o Fipe Não Para ser justo A divisão das Mystic Coins O que é que eu recebi? Eu recebi Kiss também Não sei quem mandou Mas obrigadão Recebeste o que? Kiss? Olha É o Bloody É o Bloody Foi o Bloody que deu o chave Eu também gostava de receber alguma coisa Bloody Mas pronto Infelizmente as coisas são só Para as pessoas que ganham concursos Não é para o Host Realmente eu gostava De abrir o like Excessos É uma coisa que eu gosto E aqui eu já mudei uma coisa A ver se está fixe Mas olha Vou perder a cabeça Vou pôr 20 euros E vou abrir os excessos Não não vou Não vou Não posso Olha nós temos Coisas para pagar Temos cobras para pagar Amor está bem Mas eu estou bem Mas eu estou bem Mas eu estou bem Ok olha aqui ó chefe Isto significa que no próximo Está melhor agora do que a cor com preta? Pá diga-me que eu não acabei de dar dipósito e me tirei eles outra vez Eu não os tirei do coisa Ah estão não estão aqui Ok portanto eram 5 pro mute Estou com esse excessinho a sair outra vez Como é que eu vou fazer isto? Não isto é melhor me mandar tudo Então vá Dividam lá esse gold Pá Como é que fazemos a divisão? É 125? Sim 125 Façam lá isso a dividir por Já sei como é que vou fazer isto 41.6 41.6 a cada um né? Pá mas temos que dar um bocadinho mais ao mute Sim faz 50 para o mute e divido o resto 50 para o mute e divido o resto? O Dalaia e o Morto que venham comigo Para mim era 60 para o mute e dividir o resto Ok por mim tudo bem Portanto é 125 a dividir por menos 60 dá quanto? Dá 65 65 Dá 65 dá 32 de gold e meio a cada um Portanto é 60 de gold para o mute Eu vou pôr as collections no guild storage 40 para o FIP e 25 para o Ao contrário Achas? Pode ficar sim Opa 60, 40 e 25 Eu vou ler o deposit de collectibles outra vez Onde é que estão as mystic coins? Perdi-as Estão aqui estão aqui estão Eu estava a fingir que não as via Ok 5 para o mute e 60 de gold Não é? Vai quero esse dinheiro para comprar 7 reapers Pronto já está Pronto Tem que se... FIP olha o shot Depois Ok já vi Já tens de todo? Então pera vou precisar de outra pessoa Depois 3 Mystic coins para mim Consegues tirar o D'Oleya? Daqui? Não eu não consigo tirar Então espera Damos 40 de gold ao coisa e 25 ao FIP Vê lá do de cima Há um dos Pronto De cima? Pera aí Faz sentido Dos tests consegues tirar Não também não E do debaixo consegues? Do deep cave consegues tirar alguma coisa do deep cave Então FIP Para lá a ver Não também só aparece preview FIP desapareceu-me daqui Calma man eu estou no guild bank Vou tentar passar isto a eles porque eu tenho excessive message FIP Ok E se não o guild bank as forma? Guarda-te e manda-te a esconder Pera aí Pera aí Pera aí Que isto tem que arranjar uma maneira de fazer isto Pronto Já está distribuído os prémios Thank God Vou pôr 20€ no jogo HÁ Vai ter que ser Apá não Desculpe Eu quero mesmo Flex Apá não Quero fazer isto meu Tipo eu gosto de fazer estas coisas De vez em quando Apá só para testar a sorte Amor Amor Está tudo ok? Mas vale a pena abrir-te agora Está tudo ok Para o próximo mês vais tomar menos banhos Ah Ela parece Eu acho que ela parece Olha Olha o jogo não me deixa pôr Olha é o sinal É o sinal Apá parem lá com isso Eu gosto Eu quero Eu quero pôr Deixa-me pôr Mas tipo Há alguma coisa agora para sair Nos blacklands? Não é só para tentar a sorte Só para ver se sai alguma coisa do jeito Estão-nos aqui noxes Estão a cheat-up? O que é isso? Olha o justi-cero de faf Vai lockdown Mano, porquê? Oh, what the fuck? Não, está bem E depois eu vou tentando te mandar Estão a cheat-cero de faf Tranquilo Tranquilo Pronto É só para te ouvir A clave é quando quiser que eu consigo comprar com isto Nem sei Está cá a justi-cero São muitas Algumas É que está a justi-cero? É que está a justi-cero? Toma um banner Mariel É um pai e vinte, o cara Seja um pai e quinze É, vou pautar aqui Um bocadinho Não, não ia vai É que outra voz São um pai e dezessete Eu não vou gastar o resto O resto fica Não São quinze Não batas no pimba, man Quinze keys Onde é que tem chest? Não tenho Isto verde Ele não dá com nada isto É Alguém tem blackline chest aí? Só por curiosidade Eu tenho Aqui não Por acaso Acho que temos uma composição Ao faf, boy Ok A composição ali no pito Os diplomas para os outros Mandei um abraço para o meu irmão Um grande abraço para o teu irmão Mesmer Ah, quem é o irmão do Mesmer? Aqui Alguém É o DarnBlake, não é? DarnBlake, não é? Grande DarnBlake É tu e a turista Ia Ixi, rapaz Não passa Isto não tem tafraço nenhuma, meu Eu também não Obrigado, Anger, pelos blacklines Sim, mas eu estou com o Will Dealer, meu Eu estou full power É uma coisa Foda-se Foda-se, Pima vai-me foder Sike Vocês estão todos a porrada Ah, foda-se, não Tchau Entra que és blackline chest ou já tens Opa, tenho Eu vou comprar o resto Tenho que ir 140 se quiseres, não? Alguém, é, está toda arena, meu Não, não vale a pena 10 Ok, tá Pronto Feito Ele vem Ele vem Deixa-me abrir isto Só por curiosidade Para ver o que é que me sai Ok Vamos ver Vamos ver se eu tenho sorte Ok, cocó Convido aí para o suporte Ah, apareceu o Pimba Mais cocó O Wild Pimba desapareceu Cocó Mais cocó Ah, mais cocó Guarante o World of Unlock Foda-se Ok, 7 Reapers As luvas Toma Toma Ficam tão bem Neste gajo Puto Ficam lindas neste gajo Puto É já É que nem vou deixar É já Slicious Requiem Não deixes 7 Reapers Tumba Menino É logo Por exemplo Depois Pimba Ok, mais um World of Unlock Pá, para mim era Arm Unlock Ok Pá Olha, já estou na câmara Estás em Kiki ou Pimba? É animal até Mas eu teria de abrir isto era noutro sítio É bem parar uma guild diferente de vocês Estás estúpido Bem feito É a guild é a mesma só que nós não conseguimos entrar na Essence Pois é isso Ele vem os dois Olha, mais uma cena fixa War God Staff Ok 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 Nope 5 Faltam 5 Isto não está mal até agora Ok Esse staff é do caraças Ai se eu tivesse alguma coisa para te empurrar naquele momento Ok Últimas duas chaves War Gods X Tumba Epá Tu com uma sorte do caralho O que é que se passa? Eu ganhei nada esse gajo já sacou 3 skins Tumba Mais uma última Agora sai uma porra do Black Lion Trade Contract Queres apostar? Permanente Vai vai Não Não saiu Mas houve uma vez que me saiu esta merda Não era o Black Lion Igual o é da Gold Não vale Essa chete O que? O Black Lion Não, a mim saiu o meu Permanente Air Stylist Converter Eu vou ficar com estas duas skins Porque elas são bonitas Eu já estou full down Não consigo Parece a instance do Guildhall Tenho 15 touchwets aqui Que não sei o que é que dá para trocar Mas vão ficar com as outras que eu tenho no banco Yeah Se vocês não querem ser do Guildhall Eu vou estar a entrar Tenho estes dois Não quero Ajudais O que é isto? Permafrost Die Oh meu Deus bro Quanto é que isto está a valer? Ai Que Deus 122 de Gold Oh my fucking Mano eu estou com uma sorte do cara Que dos concursos pequenos então Que puta de sorte mano com que eu estou mano Ai valha-me Deus Electro Purple Quanto é que isto vale? Quanto é que vale? Quanto é que vale? Quatro de gol Ok Bro eu estou rico O que é que isto está a passar puto? Eu não tinha gol nenhum What the fuck Minha skill não saiu Eu estou cabelo dentro errada Estou a tentar por mas estou em combate Olha este gajo aqui De raiva Ai rip Olha este gajo aqui de raiva Olha este gajo aqui de raiva Já está Duas nightshade dies ok RIP Está aqui um gajo morto no Guildhall E isto é raiva E isto é raiva E isto é raiva Bro Esta permafrost vai direitinha para o TP Direitinha para o TP Direitinha para o TP Depois É value É value Man Isto acho que é de Black Lion também Sim ao menos isto é 3 Citadel Assault Glider Olha que fixe bro É um glider Como é que isto está? Citadel Assault Ah é o foguete É o foguete bro Isso fica boi estranho na tua personagem Pois fica é horrível Podes dar finish mas também move Desert King Sword Que espalda esta Desert King Uff Nem sei Foda-se 3 Falta alguma coisa? Acho que não Para abrir Acho que não Tinha mais alguma coisa Não está tudo Alguém quer duas nightshade dies? Qual não? Já tenho Já te conheço Qual é que é? Não sei se tenho Figuei É esta Alguém disse Alguém desapareceu no mapa Alguém desapareceu no mapa É isto Sorry Chegaste tudo cheio de lendário Olha eu Eu aceito uma Também aceito Foda-se de foder Uiii Eu já tenho esta Eu morri antes Tá Electro Electrocenas Electro Part Não dá contra vocês 3 assim Também estava a dizer Queria um benção Estou a tua Swords Manda-me uma Olha o Venas diz que era uma O Danger diz Eu a sei Ok Ok O Deli quer uma nightshade O Danger quer uma nightshade O Danger quer uma nightshade É que tipo Eu vou já dar uma o Venas Quem é que queria a nightshade? Pfff É o Danger Opa o Venas Não te importas Fiz Fiz Não te importas Não te importas que eu dê isto ao homem Olha então eu vou fazer Umas dungeons Mais um claim ticket I'll see you around Manda o gajo Ok Vamos aqui para Ascalone Quem é que quer uma permafrost die? Como é que ela é? Eu aceito São sentimento de idaloo Estou a gozar não vou dar isso Não vou dar isso É lógico Não vou dar essa Visa